Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui um modelo de caixa de pesca, é um modelo Puig Draw, ele tem uma numeração 70-20, já vem com alça para transporte, já vem aqui também na lateral, para você segurar também, e você pode colocar uma alça para transportar, tem furos para você colocar uma alça, a parte de cima, você vai ver que é bem grande, é bem grande e bem espaçoso, e tem laterais aqui também, para você colocar alguma coisa que seja mais fácil aí, na parte da frente, esses aqui são graveteiros, nesses gaveteiros, tem os estojos, esses estojos aqui tem várias divisórias, essa parte azul tem, você vai dividir da maneira que você quiser, da tamanho que você quiser, e vai ser muito útil, vai uma maneira muito bem organizada, são três estojos, tá, são três estojos, um, dois, três, também com divisórias, e são estojos transparentes, que facilita você a ver de fora, você vai olhar, não sempre precisar abrir, né, é a Flambol uma marca americana, tá, bem conceituada, e essa fica um travinho, esse é o modelo 70-20 da Flambol, muito bem feita, em plástico ABS, e muito resistente e bonita, espero que você tenha gostado, muito obrigado, até a próxima!